Amanhã, outro dia, lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar, beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia, meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover, que emoção, trovejar Raio se libertou, clareou muito mais Se encantou pela cor lilás Pra dar a luz do amor, céu azul Lindo como ele só De gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só De gente pra ver e viajar No seu mar de raio No seu mar de raio Amanhã, outro dia No seu mar de raio No seu mar de raio No seu mar de raio